Cearenses, neste momento em que o Estado do Ceará enfrenta atos criminosos, reafirmo que, por minha determinação, todas as forças de segurança do Ceará, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Agentes Penitenciários e PFOC, estão em regime permanente de plantão para coibir essas ações, prender os bandidos e proteger a nossa população. O esquema reforçado de segurança continuará, e com mais força ainda, por todo o tempo que for necessário para garantir a ordem e colocar atrás das grades todos aqueles que atentarem contra a sociedade. Tenho absoluta confiança dos mais de 29 mil profissionais cearenses que formam as forças de segurança do nosso Estado, que tem sido doado noite e dia para combater o crime, especialmente neste momento em que o Estado do Ceará toma medidas duras e necessárias de combate ao crime organizado, fora e dentro de unidades prisionais. Esse tem sido justamente o motivo desses atos criminosos, fazer com que o Estado recue dessas medidas fortes, o que não há nenhuma possibilidade de acontecer. Pelo contrário, endureceremos cada vez mais contra o crime. Criamos uma secretaria especialmente para atuação rigorosa em todos os presídios, agindo com firmeza e dentro da lei, e mostrando que o combando é do Estado. Reforçamos nosso sistema de segurança, com a contratação de quase 10 mil profissionais nos últimos quatro anos, e chamei ontem outros 600 para atuarem de imediato. E já informo que convocarei mais profissionais nos próximos meses. Adquirimos novos e modernos equipamentos, mais de 2.100 viaturas, investimos em tecnologia e inteligência, construímos novos presídios e outros estão em construção, inclusive de segurança máxima. E com o planejamento e estratégia, passamos a imprimir maior rigor nas ações de combate ao crime. Conseguimos trazer para o Ceará o primeiro Centro Integrado de Inteligência do país, que já está em funcionamento, colaborando conosco. Desde que essas ações criminosas começaram a acontecer, há três dias, tenho me reunido com toda a cúpula da segurança pública e tomado as medidas duras e necessárias. Até este momento, 86 pessoas já foram presas por esses envolvimentos nesses atos, 36 somente na última madrugada. E várias ações foram evitadas com o trabalho de inteligência e antecipação da polícia. Também, já desde as primeiras horas dos ataques, tenho conversado de forma permanente permanente com o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, que tem prestado um apoio muito importante neste momento, bem como o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo. Como sempre defendi, o combate ao crime organizado deve ser feito de forma cooperada entre Estados e Governo Federal. É papel de todos proteger a população, deixando de lado vaidades e interesses pessoais ou partidários. homens públicos devem estar acima de tudo isso. O bem-estar da população do Ceará sempre estará em primeiro lugar e lutarei com todas as minhas forças por isso. Aproveito para dar as boas-vindas aos agentes da Força Nacional de Segurança e tropas federais que começaram a chegar ao Ceará ontem para contribuir com nossa polícia neste enfrentamento. O trabalho deve ser sempre de cooperação entre as Forças de Segurança Estaduais e Federais, ambas com seu papel de proteger o cidadão. O momento é mais do que nunca de união de todas as forças, governos, poder legislativo, justiça, Ministério Público, OAB e de toda a sociedade civil. Sempre estarei ao lado da população cearense, que hoje sofre com esses atos criminosos, mas que terá, com a força e a persistência do Estado no combate ao crime, um Ceará mais seguro para suas famílias. Este é meu compromisso como governador de todos os cearenses. Serei duro contra o crime.